O Zangão, aí, vai alinhando, mandou de novo, aí entrou na direita dele, o povo gosta, vai junto com você! Chegou os oito segundos, cadê as palmas a ele? Rafael Ramos Um super-nouro do Gustavo Cunha, e antes de começar o rodeio e tive conversando com ele, ele já tava escalando o Zangão com a disputa do carro na noite de domingo. E o ígono mostra de novo que está atravessando uma excelente fase, talentoso, esmairo, calvôio de prata, Minas Gerais, a bordo do touro Zangão. O Marcelo mandou os parabéns para os laçadores, viu? O Marcelo Baraldo falou, chegou na hora, viu os meninos, parabéns. Ele tá pronto, Kaique, Cassio Carvalho, abriu a porteira, relíquido a patroa da JJ! Foi fechou o tempo na contramão, voltando no boi, Kaique, lá de Três Rancho, goiando! Pelou na praia, parou, desamagou, pula fora! Almir, cambra, cambra! É, Prefeito Camachinhos, estamos falando desde a noite de ontem que aqui estão os melhores touros e os melhores cowboys da atualidade do rodeio brasileiro. Olha que dificuldade o Kaique no relíquio da patroa. Segura a corda americana com a mão esquerda. O touro vem muito difícil pro lado direito, sempre puxando ele pro lado de dentro da roda. Ele abre a perna esquerda pra expor e é o Marruco, mostra que quer a chave do morro.